Vitória, varão de guerra Ó, não vive o sofrimento da tua mãe não Não vive o sofrimento da tua mãe não Deus está entrando em uma casa pequena Em um quintal, tem mais de uma casa Aí Deus está falando assim ó, eu vou fazer uma quebra agora Quem vem com ela? É a família toda Irmão, primos, então testemunha Sabe o que Deus está fazendo na vida dela? Deus está fazendo, Deus está apagando Deus está apagando da alma dela Todo o trauma que ela carrega desde a infância Porque ela não vai viver a repetição do sofrimento da mãe E tudo que ela, ela sabe o que está sucumbindo? Ela está vendo uma esponja para absorver e quase explodir Porque ela passou muita coisa desde pequena E foi juntando, guardando como segredo para não contar para ninguém Até meio de ser vista como errada Porque o diabo desde criança Olha, essa menina tinha 7 anos, depois pulou para os 12 anos O diabo se irandava para fazer uma maldade no corpo dela Quem era para proteger Tinha um vício e um demônio dentro do couro do rato do homem Que tentava olhar ela com o olhar mal Quando ela era pura ainda, pureza Quando ela era menina Tinha um homem elevado a sábia Para tentar molestar, para tentar olhar Para tentar observar Para fazer uma maldade com você Deus Sempre te guardou e te blindou Mas você era para ter tristeza, revolta no teu coração Mágoa Aí você passa, só que você passa tudo calada Eu ia revelar para outra, tu viu né? Mas Deus mandou parar do teu lado aqui Porque eu quero fazer libertação e Jeová quer me usar na revelação Deus falou assim para mim, ó Você vai ser feliz Não desiste de você Você vai ser feliz Não desiste de você Deus está dizendo Nem pense em morte Porque tu é muito nova para pensar em se matar Está chorando por quê? Já pensou? O que Deus está dizendo aqui? Não pense em se matar Não pense em destruir tua vida Eu tenho uma resposta para você, sabe qual? Vai ter casamento sim Vai ter vestido de doiva sim Tu pediu uma resposta Se Deus não parasse, tu ia chutar o balde Mas Deus está dizendo Vai ter casamento e vai ter felicidade Porque Deus está te libertando agora Segura ela Abre a boca para dar glória a Deus Ele está deixando-se de você Eu posteri怕